Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje nós vamos conversar sobre piores livros. Eu vou contar pra vocês quais são os piores livros dos meus autores favoritos. Eu vi esse vídeo no canal da Maíra e eu achei super legal a ideia, principalmente porque nós vivemos um momento em que a gente vê muito por aí os piores livros. Esse livro é uma bosta! Esse livro é ruim! Esse livro é horrível! As pessoas gostam muito de rotular a literatura como um todo, e eu acho muito importante a gente trazer aqui no canal um momento de debate e também de reflexão. Existe isso mesmo de livro ruim ou existe eu não gostar do livro? O livro não funcionar para mim? Depois que eu virei autora, eu percebi, gente, o quanto é importante a gente falar da literatura de uma forma inclusiva. Eu acredito que não existem livros ruins. Existe ou você não está no momento para aquele livro, ou aquele livro simplesmente não funciona para você. A minha opinião como leitora não é unânime, então quem sou eu para definir o que é ruim e o que é bom? Eu já falei aqui outras vezes no canal sobre livros que não funcionaram para mim, livros que eu não gostei. Eu acho que talvez nesses quase 10 anos gravando vídeo, talvez eu já tenha falado sim que eu odiei um livro. Talvez eu já tenha falado sim que o livro é ruim, que é horrível, e esses rótulos tão negativos. Mas hoje eu entendi que não existe isso. E eu acredito fortemente na teoria do livro não funcionar para mim. Por isso eu peguei os meus autores favoritos, que eu amo, que eu sempre indico para vocês, e vou mostrar aqueles livros deles que eu não gosto. Para a gente entender que um autor pode ser maravilhoso, incrível, sempre nos cativar, e ainda assim vai ter livro que não vai funcionar para a gente. Mas antes, vem cá. Você gosta desse tipo de vídeo de discussão aqui no canal? Então deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal para sempre ficar por dentro das novidades, e vem ser membro também, vem fazer parte da nossa comunidade exclusiva aqui dentro do YouTube. Vamos começar com uma das minhas autoras favoritas da vida, Jenny Austin. Isso mesmo! Existem livros da Jenny Austin que conversam muito mais comigo do que outras histórias, e uma delas é Emma. Eu peguei essa edição aqui, que tem três obras da autora, uma delas é Emma. E, gente, realmente, eu já tentei ler Emma, assim, com o coração aberto, fiz uma releitura recentemente, e apesar de eu gostar de algumas adaptações da história, o livro em si eu acho extremamente arrastado. E alguns livros da Jenny Austin até são assim, principalmente no começo, e eu entendo isso, porque já conheço a escrita da autora, já é familiar para mim, né, por causa do momento que foi escrito, eu entendo, e eu gosto disso na escrita dela. Mas em Emma, gente, sério, eu acho a protagonista muito, 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 muito chata. Ela dá muitas voltas, e as manipulações, e até mesmo as indecisões, e, sério, eu não consigo gostar dela, e exatamente por isso não consigo gostar da trama, não consigo me envolver, não consigo achar esse livro incrível, e acaba que, para mim, ele é o pior livro da Jenny Austin, que é uma autora que eu amo indicar para vocês, mas esse livro especial não funcionou. Julia Quinn também é uma autora que eu amo, e, assim, ela é meu porto seguro quando eu preciso de leituras clichês e fofas, e que vão me fazer bem. Não é para pensar demais, não é para refletir demais, é para ficar com um sorriso bobo no rosto. E eu amo os livros da autora, mesmo aqueles que eu não gosto, eu consigo, sabe, me divertir. Mas esse livro aqui, em especial, muito mais lindo que a Lua, acho que é esse o nome, é, esse, eu não consigo gostar, gente. Sério, eu me irritei muito com o protagonista masculino. Ele é extremamente dominador, grosso, as atitudes dele, as escolhas, a forma como ele trata a mocinha, ele é um traste. Eu queria entrar no livro e estapear ele. Sério, eu fiquei muito, muito, muito incomodada. Tão incomodada que, geralmente, protagonistas, assim, me incomodam, sim, em outros livros de romance, mas eu consigo desligar, sabe, e só ler o livro para me divertir. E nesse caso aqui, não, eu fiquei muito irritada, muito incomodada. É um livro da autora que, realmente, assim, não faço questão de indicar aqui no canal, de falar para vocês lerem, porque ele não agrega. Eu acho que ele irrita muito mais do que deixa a gente feliz. E a ideia do romance de época é para deixar com o coração quentinho, não com o coração raivoso, não é mesmo? Mas é engraçado, porque existem muitas pessoas aqui no canal mesmo que já leram esse livro e amaram, vocês sempre comentam que é um livro divertido, que vocês se envolveram, que vocês gostaram, mas, para mim, não funcionou. Ainda assim, gente, eu amo os livros da Julia Quinn, eu amo a escrita dela, mas, nesse caso em específico aqui, eu não consegui gostar. Engraçado, né, como até mesmo os nossos autores favoritos, tem livros que não funcionam para a gente. Colin Hoover também é outra autora que eu amo, acho, assim, ela extremamente versátil na arte da escrita, ela sabe como envolver, ela sabe como cativar. E, para mim, ela funciona muito bem no estilo dramalhão. Os livros dela é aquela coisa meio novela mexicana, com os plot twists meio assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora, Carlos Eduardo? E eu gosto disso, eu gosto dessa emoção, eu gosto desse saco no estômago, essa coisinha assim, que vai deixando a gente nervoso, querendo roer a unha. Mas, Tarde Demais é um livro extremamente problemático e que eu não consigo gostar. Como eu já falei outras vezes, existem livros de romance que eu desligo a racionalidade, e eu quero ler, gente, para passar o tempo. Mas, nesse caso aqui, é impossível você não ficar analisando constantemente as escolhas da autora. Ela traz aqui uma narrativa em três pontos de vista, e o vilão da história, ele acaba narrando também. O problema é que o vilão, ele é viciado, ele é abusivo, ele é violento. Só que quando a gente vê ele narrando certas cenas de abuso, de violência, é ele, assim, de uma forma fantasiosa narrando aquilo. Então, acaba que uma cena de abuso sexual acaba sendo assim, nossa, que apaixonante, que bonito, porque na visão dele, é assim que ele vê as coisas. E é exatamente por isso que eu acho o livro muito problemático, muito difícil de ler. Ele, assim, sabe, me fez mal. Eu terminei, não estava bem. E apesar de ser um livro que você não quer parar de ler, é um livro, assim, que... Sério, eu fiquei repensando muito bem os motivos da autora de querer escrever essa história. Então, não, 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 não gostei. Não indico, mas também respeito quem gosta da trama, porque eu entendo que a narrativa da autora é, sim, uma narrativa extremamente fluida. Não é por menos que eu amo tudo que ela escreve, né? Jojo Moyes também é uma autora figurinha carimbada aqui no canal. Eu tenho várias resenhas dos livros dela. Ela, assim, gente, sério, aquece meu coração. Eu gosto muito de como ela sempre traz uma grande emoção nas suas obras. Mas, senhor amado, gente, o som do amor. Esse livro aqui, eu lembro que na época que eu li, eu até tenho uma resenha no Livros e Fuxicos lá no site, né? Onde eu fazia resenhas escritas. E até mesmo você lendo a minha resenha, você vê que é um livro ok, mas que ele não me gerou emoção. E agora, repensando sobre a trama, é exatamente isso. Sabe, gente, os livros da Jojo Moyes, quando eu penso neles, eu sempre penso no que eu aprendi, enquanto eu cresci, enquanto eu gostei das mensagens. E esse livro aqui, tipo, pra mim, ele não tem mensagem nenhuma. Ele tem, tipo, uma trama, assim, que começa sem pena em cabeça, e que tem, sim, algumas problemáticas aqui dos personagens principais, mas, tipo, hum, tá. Pra mim, ele não chegou em lugar nenhum, ele não trouxe nada de novo, ele termina de um jeito meio, tipo, hum, hum, e os personagens. Nenhum deles gerou carisma suficiente pra que eu lembrasse deles, pra que eu gostasse da história deles, pra que eu torcesse por eles. Então é um livro, assim, que eu realmente não, não, não consegui gostar. Mas, meu, eu amo a Jojo Moyes. Amo tudo que ela escreve. Não é porque eu não gostei de um livro que eu vou parar de ler os outros livros dela. Por sinal, esse aqui, eu li logo depois de Como Eu Era Antes de Você, que foi meu primeiro contato com a autora, mas não parei de ler os livros dela. Eu só comecei a ler cada vez mais. Uma decepção recente foi The Chase, que eu amo essa autora. Ela escreve extremamente bem. São livros new adult, então os personagens estão sempre na faculdade, que vai trazer essa coisa, né, de se descobrir, de correr atrás da sua carreira profissional, de grandes amores, de problemáticas ali relacionadas com auto-firmação, até mesmo com os pais. Enfim, eu curto muito, muito a escrita dela. É uma escrita mais sensual, e é uma escrita também muito fluida, e que tende a deixar a gente com o coração quentinho. Mas esse livro aqui, ele foi criado uma expectativa muito grande com relação aos protagonistas, porque eles aparecem em outros livros da autora. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que era um romance que, pra mim, foi um pouco abusivo. Tem algumas cenas muito estranhas no quesito sexual, pelo menos eu achei. E tem um protagonista masculino, que eu acho que é aquele protagonista que, muitos anos atrás, eu adorava, e hoje já não funciona pra mim. Que, assim, é aquele protagonista que não fala sobre os seus sentimentos, que não faz questão de pedir desculpa, que não faz questão de rever muitas das suas atitudes, e meio que a mocinha tem que correr atrás pro relacionamento amoroso, pro namoro, pro amor, enfim, deslanchar. E a gente até entende aqui, porque é um protagonista que tem, né, sim, as suas reservas, tem algumas coisas do passado, mas que essas coisas não são trabalhadas. Então, eu não consegui gostar, eu não consegui me envolver com os personagens, não conseguiu ser um livro bom pra mim. E ainda assim, gente, eu não vejo a hora de ler os outros livros da série. Penelope Ward é uma das autoras que eu mais recomendo aqui, quando o assunto é romance contemporâneo, sensual e rapidinho de ler. Que, mais uma vez, não é pra você ficar pensando muito, é mais pra você ler, se divertir, ter um momento bom de leitura, sabe? Mas, esse livrinho especial aqui, que é o Mac Dad, é um livro que foi extremamente passável pra mim. Eu tenho um outro livro da autora, que eu não gosto muito da problemática que ela trabalhou, que é o Milionário Arrogante, porque é uma mentira, mas ainda assim, foi um livro que eu li muito rápido, e que eu lembro das emoções, e que eu lembro do final fofinho, e que eu até consegui gostar dos personagens, sabe? Mas, esse livro especial aqui, eu não senti nada, sabe? É uma leitura que foi ok, é uma trama que é ok, mas que eu não senti veracidade, que eu não senti grande envolvimento. Aqui, a gente tem um reencontro, e é um reencontro meio forçado, tem uma relação pai-filho, que é bacana, mas que eu não achei que foi tão bem explorada. Infinidade de outros temas também, como a rivalidade feminina, que eu não achei tão legal. Enfim, foi um livro, assim, extremamente passável pra mim. E tudo bem, né? Isso não quer dizer que eu vou parar de ler os livros da autora, porque eu gosto muito da escrita dela. Enquanto funcionar pra mim, vou continuar lendo. Mesmo que ultimamente eu tenha achado alguns livros dela, mas ok. Esse foi um livro que eu li há muito tempo, e essa é uma autora que eu gosto muito, e que talvez, eu acho que eu não sei se eu falo tanto aqui no canal. Não, mentira, tem um vídeo exclusivo sobre os livros dela aqui no canal, muito antigo, vou deixar aqui nos cards. E esse é um livro dela que eu não gosto. É engraçado, porque na época que eu li esse livro, eu não falava abertamente assim, ai, não gosto dele, né? Eu falava das minhas ressalvas e tal, mas eu sempre fui muito cuidadosa, gente, na hora de falar que eu não gosto de um livro. Eu acho que isso faz muito parte de quem eu sou. E esse livro em especial, ele é muito bacana, ele tem vários temas importantes sendo trabalhados aqui. A escrita da autora é muito fofa, e também fala sobre escrita, né? Porque a personagem principal, ela escreve uma fanfic de uma história que ela ama, então é bem legal, assim, a gente ver a relação dela com seus personagens favoritos. Mas, enfim, eu não consegui amar. Tem um detalhe aqui do romance que eu não consegui gostar, que eu não consegui me envolver. Tem o personagem secundário também, que eu achei que a autora abordou ele de uma forma muito assim, ele tá ali só pra fazer figuração. Mas eu também lembro que tem o quê? Uma amizade muito bacana, e tem uma relação familiar muito bacana. E ainda assim, não é um livro que eu consegui gostar, não é um livro que eu consegui me envolver. Não foi pra mim o melhor livro. Ou talvez não tenha superado as expectativas que eu tenho com relação a essa autora. Porque os livros dela sempre me emocionam, sempre me envolvem, sempre trazem grandes aprendizados, sabe? Mas nesse caso aqui, não rolou. E mais um romance de época por aqui, e de uma autora que eu gosto muito também, e que se eu pudesse, eu indicava tudo dela pra vocês. Porque eu acho que ela também é uma das autoras de romance de época que mais traz representatividade, tanto em disparidade de classes, quanto em questão de gênero. Eu acho que ela traz aqui certos personagens e protagonistas bem bacanas pra trama dela. Eu adoro. Mas ela tem uma trilogia em especial, que é uma trilogia mais ok. O último livro da trilogia é maravilhoso, mas os dois primeiros livros são mais ok. E o primeiro em especial, que é esse aqui, Cilada para o Marquês, é um livro difícil. Tá, eu gostei, eu me diverti, mas os protagonistas irritam demais. É muita mentira, é muitas voltas pro relacionamento acontecer, e é algo que incomoda. O tanto de mentira, o tanto de idas e vindas. Não é o relacionamento cão e gato que você consegue falar Nossa, que fofinho. Não, é aquele relacionamento cão e gato que você quer entrar no livro, que é matar os protagonistas. Ainda assim, gente, é a Sarah, e é uma autora que você consegue ver a emoção, a mensagem, você consegue entender o que ela quer te passar aqui, sabe? E eu gosto muito disso nela. Todos os livros dela têm tanta emoção, e tem tanta, não sei, sabe, personagens tão ricos, que é impossível você, pelo menos, não se envolver com eles. Mas esse livro dela aqui, é um livro que é complicado até definir ele em palavras, sabe? Porque ao mesmo tempo que tem muitas coisas legais, também tem coisas muito, 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 muito irritantes. Mas, ó, deem uma chance pra autora, porque ela escreve maravilhosamente bem. Tem a série Clube dos Canales, que tá disponível no Kingdom Limit, de que assim, eu sou completamente apaixonada. E é isso, gente! Esses foram os livros que eu separei pra mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. E mais uma vez, eu peço pra vocês refletirem aí. Existe mesmo isso de livros piores? Dos piores? Horríveis? Ridículos? Horrendos? Enfim, todos esses adjetivos negativos que às vezes a gente usa pra falar de certas histórias? Ou é só um livro que não funcionou pra você, não funcionou pra mim, não funcionou pro coleguinha? E aí, o que vocês acham? Lembra de deixar o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, e comenta aqui pra mim. Qual foi um livro que você leu recentemente que todo mundo ama e não funcionou pra você? Deixa nos comentários. Um super beijo pra vocês e a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Tchau!